A CIDADE NO BRASIL E agora? E agora nada. Agora a Rosemary, a Zilda e eu vamos tentar recuperar esses dólares. Ah, não vai ser fácil não, hein? Eu sei que não, mas ele vai ter que trocar. Ou ele faz um acordo comigo ou ele vai pra cadeia. Maurício, preciso... preciso te pedir um favor. Claro. Eu não quero que as meninas e o Ted saibam que o pai está vivo. Mas por que não? Imagina a situação, Maurício. Já aconteceu há tanto tempo, o pai foi dado como... como morto, não é? Já passamos aquela vergonha toda. Ia ser muito difícil pra eles olhar na cara do pai novamente, você entende? É, é verdade, você tem razão. Então, aconteça o que acontecer, eu não quero que a Tamires, a Ana Cláudia e o Ted saibam que o Cláudio Serra é pai deles. Claro, claro, tudo bem, Rafaela, pode confiar em mim. Pra todos os efeitos, o Cláudio é um... é um testa de ferro do Herbert. O Belote também acha que ele é um testa de ferro e que o Herbert está escondido na Europa. É, é, melhor. Vamos deixar a coisa assim. Ah, e esse Belote? A gente precisa botar esse Belote pra escanteio. Ah, é mesmo, é, você tem razão. Bom, ele também tá louco atrás desses dólares, hein? A gente precisa enganar esse homem, Maurício. Não, olha, tudo bem, tudo bem. Deixa comigo, deixa comigo. Ele se faz de muito esperto, entendeu? Mas, na verdade, é uma bela múmia. Ele descobre as coisas sem querer. Quando ele se confia de alguém, esse alguém sempre é inocente. Ó, o Belote deixa comigo, tudo bem. Oi, meu amor, tudo bom? E que vocês estão cochichando aí? Cochichando? Que isso? Eu... eu tava convidando a Rafaela pra conhecer o Paisá. Que isso? É um pizza bar diferente, assim, de grande categoria. Mas eu não vou, não. Não estou com vontade de sair hoje. Vão vocês dois. O que é isso, Carlos? O que é isso? Você ficou maluco? Quer me matar do coração? O que é que você quer? Eu te procurei a manhã inteira, a tarde inteira também, Montenegro. O que é que tá acontecendo aí? Você tá se escondendo de mim, é? Não está acontecendo nada, não estou me escondendo de ninguém. Eu estava trabalhando e você não respondeu. O que é que você quer essa hora? Muita calma. Muita calma, tá? Eu apenas quero sua assinatura. Uma coisa rápida e simples. Uma assinatura num documento. O que é isso? Você tá careca de saber, Montenegro. Esse documento transfere o dinheiro da Suíça novamente pro meu nome. Não vou assinar isso, Claudio. Não? Por quê? Porque esse dinheiro pertence às pessoas que você deixou na miséria.